Na valente terra nordestina Um guerreiro visionário, destimido e inteligente. Ninguém nega as virtudes de Lampião. Agora pesquisadores questionam o verdadeiro papel histórico de Virgulino Ferreira. Eles faziam do assassinato um ritual macabro. O longo punhal de até 80 centímetros de comprimento era enfiado com um golpe certeiro na base da clavícula, a popular saboneteira da vítima. A lâmina pontiaguda cortava a carne, seccionava artérias, perfurava o pulmão, trespassava o coração e, ao ser retirada, produzia um esguicho espetaculoso de sangue. Era um policial ou um delator, a menos na caatinga. E um morto a mais na contabilidade do cangaço. Quando não matavam, faziam questão de ferir, de mutilar, de deixar cicatrizes visíveis, para que as marcas da violência servissem de exemplo. Desenhavam a faca, feridas profundas em forma de cruz na testa de homens, desfiguravam o rosto de mulheres com ferro quente de marcar o gado. Após a morte do principal líder do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, a aura de heroísmo que durante algum tempo tentou se atribuir aos cangaceiros, cede terreno para uma interpretação menos idealizada do fenômeno. Uma série de livros, teses e dissertações acadêmicas lançados nos últimos anos, defende que não faz sentido cultuar o mito de um Lampião idealista, um revolucionário primitivo, insurgente contra a opressão do latifúndio e a injustiça do sertão nordestino. Virgulino não seria um justiceiro romântico, um Robiú da caatinga, mas um criminoso cruel e sanguinário, aliado de coronéis e grandes proprietários de terra. Historiadores, antropólogos e cientistas sociais contemporâneos chegam à conclusão nada confortável para a memória do cangaço. No Brasil rural da primeira metade do século XX, a ação de bandos como o de Lampião desempenhou um papel equivalente à dos traficantes de drogas, que sequestram, matam e corrompem nas grandes metrópoles do país. Foram os cangaceiros que introduziram o sequestro em larga escala no Brasil. Faziam refém troca de dinheiro para financiar novos crimes. Caso não recebessem o resgate, torturavam e matavam as vítimas a tiro ou punhaladas. A extorsão era outra fonte de renda. Mandavam cartas, nas quais exigiam quantias astronômicas para não invadir cidades, atiar fogo em casas e derramar sangue inocente. Ofereciam salvocondutos com os quais garantiam proteção a quem lhes desse abrigo e cobertura, os chamados coiteiros. Sempre foram implacáveis com quem atravessava seu caminho. Estupravam, castravam, aterrorizavam. Corrompiam oficiais militares e autoridades civis de quem recebiam armas e munição. Um arsenal bélico sempre mais moderno e com maior poder de fogo do que utilizado pelas tropas que os combatiam. A violência é mais perversa e explícita, onde está o maior contingente da população pobre e excluída. Antes o banditismo se dava no campo. Hoje o crime organizado é mais evidente na periferia dos centros urbanos. A firma antropóloga Lutigar de Oliveira Cavalcante Barros, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e autora do livro A Derradeira Gesta, Lampião e Nazarenos Guerreando no Sertão. A professora aponta semelhanças entre os métodos dos cangaceiros e dos traficantes. A maioria dos moradores das favelas de hoje não é composta por marginais. No sertão, os cangaceiros também eram minoria. Mas nos dois casos, a população honesta e trabalhadora se vê submetida ao regime do terror imposto pelos bandidos, que ditam as regras e vivem à custa do medo coletivo. Além do medo, os cangaceiros exerciam fascínio entre os sertanejos. Entrar para o cangaço representava para um jovem da Caatinga a ascensão social. Significava o ingresso em uma comunidade de homens que se gabavam de sua audácia e coragem. Indivíduos que trocavam a madorra da vida camponesa por um cotidiano repleto de aventuras e perigos. Era uma vida de acesso ao dinheiro rápido e sujo de sangue, conquistado a ferro e a fogo. São evidentes as correlações de procedimentos entre cangaceiros de ontem e traficantes de hoje. A rigor, são velhos professores e modernos discípulos. Afirma o pesquisador do tema Melquia Despinto Paiva, autor de Ecologia do Cangaço e membro do Instituto Histórico e Geográfico Homem e Lenda. Virgulino Ferreira da Silva reinou na Caatinga entre 1920 e 1938. A origem do cangaço, porém, perde-se no tempo. Muito antes dele, desde o século XVIII, já existiam bandos armados agindo no sertão, principalmente na área onde vingou o ciclo do gado no Nordeste, território onde campeava a violência, a lei dos coronéis, a miséria e a seca. A palavra cangaço, segundo a maioria dos autores, derivou-se de canga, peça de madeira colocada sobre o pescoço dos bois de carga. Assim como o gado, os bandoleiros carregavam os pertences nos ombros. Um dos precursores do cangaço foi o lendário José Gomes, o endiabrado cabeleira, que aterrorizou as terras pernambucanas por volta de 1775. Outro que marcou época foi o potiguar jesuíno Alves de Melo Calado, o jesuíno brilhante, famoso por distribuir entre os pobres os alimentos que saqueava dos comboios do governo. Mas o primeiro a merecer o título de rei do cangaço, pela ousadia de suas ações, foi o pernambucano Antônio Silvino, o rifle de ouro. Entre suas façânias arrancou os trilhos, perseguiu engenheiros e sequestrou funcionários da Green Western, empresa inglesa que construía ferrovias no interior da Paraíba. Lampião sempre afirmou que entrou na vida de bandido para vingar o assassinato do pai. José Ferreira, condutor de animais de carga e pequeno fazendeiro em Serra Talhada, foi morto em 1920 pelo sargento da polícia José Lucena. Após uma série de hostilidades entre a família Ferreira e o vizinho José Saturnino. No sertão daquele tempo, a vingança e a honra ofendida caminhavam lado a lado. Fazer justiça com as próprias mãos era considerado legítimo e a ausência de vingança era entendida como sintoma de frouxidão moral. Na minha terra o cangaceiro é leal e valente, jura que vai matar e mata, diz o poema Terra Bárbara, do cearense Jader de Carvalho, de 1901 a 1985. No mesmo ano de 1920, Virgulino Ferreira entrou para o grupo de um outro cangaceiro célebre, Sebastião Pereira e Silva, o Sr. Pereira, segundo alguns autores, quem o apelidor de Lampião. Como tudo, na biografia do Pernambucano é controverso o motivo do condinome. Há quem diga que o batismo se deveu ao fato de ele manejar o rifle com tanta rapidez e destreza que os tiros sucessivos iluminavam a noite. O olho direito, cego por decorrência de um glaucoma, agravado por um acidente com o espinho da caatinga, não lhe prejudicou a pontaria. Outros acreditam na versão atribuída a Sr. Pereira, segundo ao qual Virgulino teria usado o clarão de um disparo para encontrar um cigarro que um colega havia deixado cair no chão. O cangaço não tinha um líder de destaque desde 1914, quando Antônio Silvino foi preso após um combate com a polícia. Só a partir de 1922, após assumir o bando de Sr. Pereira, Virgulino se tornaria o líder máximo dos cangaceiros. Exímio estrategista, Lampião distinguiu-se pela valentia nas pelejas com a polícia, como em 1927 em Riacho de Sangue, durante um embate com os homens liderados pelo major cearense Moisés Figueiredo. Os 50 homens de Lampião foram cercados por 400 policiais. O tiroteio corria solto e a vitória da polícia era iminente. Lampião ordenou cessar fogo e o silêncio sepucral de seu bando. A polícia caiu na armadilha. Avançou e, ao chegar perto, foi recebida com fogo cerrado. Surpreendidos, os soldados bateram em retirada. A capacidade de despistar os perseguidores lhe valeu a fama de possuir poderes sobrenaturais e, após escapar de inúmeras emboscadas, de ter o corpo fechado. No mesmo mês da tocaia de rachos de sangue, Lampião e seu bando caíram em nova emboscada. Um traidor lhe ofereceu um jantar envenenado numa casa cercada por policiais. Quando os primeiros cangaceiros começaram a passar mal, Virgulino se deu conta da tramóia e tentou fugir. Mas viu-se acuado por um incêndio proposital na mata. O que era para ser um marapuca, terminou por salvar a pele dos cangaceiros. Desapareceram na fumaça, como por encanto. Mas o maior triunfo de Lampião foi o de cultivar uma grande rede de coiteiros. Isso garantia a longevidade de sua carreira e a extensão de seu domínio. A atuação de seu bando estendeu-se por Alagoas, Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Lampião chegou a comandar um exército nômade de mais de 100 homens, quase sempre distribuídos em subgrupos, o que dava mobilidade e dificultava a ação da polícia. Em 1926, em tom de desafio e zombaria, chegou a enviar uma carta ao governador de Pernambuco, Júlio de Melo, propondo a divisão do Estado em duas partes. Júlio de Melo, que se contentasse com uma. Lampião, autoproclamado governador do sertão, mandaria na outra. Há divergências e discussões apaixonadas em torno da figura histórica de Virgulino. Lampião, ele comandava sessões de estupro coletivo ou, ao contrário, punia indivíduos do bando que violentavam mulheres? Castrava inimigos, como fazia com outros envolvidos no cangaço? Há controvérsias. Lampião não era um demônio nem um herói. Era um cangaceiro. Muitas das crueldades imputadas a ele foram praticadas por indivíduos de outros bandos. Entrevistei vários ex-cangaceiros e nenhum me confirmou histórias a respeito de estupros e castrações executadas pessoalmente por Lampião, diz o pesquisador Amaury Corrêa de Araújo, autor de sete livros sobre o cangaço. As narrativas de velhos cangaceiros contrapõem-se à versão publicada pelos jornalistas da época, que geralmente tinham a polícia como principal fonte. Com tantas histórias e histórias, acercar a figura de Lampião torna-se difícil separar o homem da lenda. Acho que está justamente aí, nessa multiplicidade de olhares e versões, a grande força do personagem que ele foi. É isso que nos ajuda, inclusive, a entender sua dimensão como mito. Explica a historiadora francesa Elise Gruspan-Jasmin, autora de Lampião, Senhor do Sertão. Explica a historiadora francesa